Estimadas irmãzinhas e formandas, família Mário Paulina, Famapa, Instituto Secular Santa Paulina e todas aquelas pessoas de boa vontade que estão nesta mesma luta no cuidado e defesa da vida. É um momento muito importante, é um momento em que estamos vivendo o isolamento social orientado pelas nossas autoridades de saúde e isso é muito importante, observar essas orientações que é para o nosso bem e o bem da coletividade. Esse momento, esse tempo é também propício para aprofundar nossos valores, para pensar um pouquinho como estamos vivendo a nossa própria vida e para melhorar também o nosso ser pessoa, retomando nossos valores, nossos projetos pessoais. Temos aqui um tempo propício para uma reflexão, a oração, momentos de espiritualidade individual ou coletivo com as pessoas com quem convivemos. Sim, é um momento que Deus está conosco. Não percamos a esperança, não percamos a nossa fé. Celebremos com alegria esses momentos que estamos em comunhão com toda a humanidade. Nossa oração é muito importante. Nossa comunhão com todas as pessoas que estão sofrendo no mundo inteiro, ela é muito importante. Queremos convidar a todos e a todas a continuar vivendo esse momento com esperança, com confiança, com fé. Isso vai também ajudar nossos irmãos que estão nessa luta incansável, que são todos os agentes e profissionais da saúde, a quem agradecemos muitíssimo e valorizamos toda essa dedicação, esse risco que estão assumindo com tanto carinho e com tanto amor. Muito obrigada a vocês todos. Que Deus os abençoe. Nossa gratidão. Quero também agradecer a todas as unidades da nossa rede Santa Paulina. As unidades de educação, as unidades de hospitalidade, o Santuário Santa Paulina, as unidades de assistência social e também as unidades de centros de terapia. A todas as nossas comunidades religiosas inseridas em muitos lugares do Brasil e fora do Brasil. Há todo um esforço para podermos reorganizar nossa vida, as atividades que estávamos realizando. Algumas temos que deixar de realizar, outras podemos realizar de outra forma, através dos meios de comunicação que temos à nossa disposição. Sejamos criativos para reorganizar nossa vida profissional também, mas também colocarmos à disposição para dar informações e orientar as pessoas com as quais trabalhamos e podemos chegar até elas através realmente dos meios de comunicação, que hoje são muitos e podemos estar fazendo com que cresça cada vez mais a solidariedade, a esperança no meio das pessoas com quem convivemos e com as quais podemos nos comunicar. Agradeço o empenho, agradeço o esforço também das comunidades que estão fora do Brasil e quero de modo especial demonstrar aqui a nossa solidariedade com a nossa comunidade religiosa da Itália e com todo o povo italiano. Sabemos que é um momento de dor, de perda, um momento de muito sofrimento. O que podemos dizer é que estamos juntos, que vocês não estão sozinhos. Que o Deus da vida caminhar com toda a nossa humanidade e de modo especial tem compaixão por tudo isso que está acontecendo neste país e em outros países. Queremos reforçar nossa confiança no Deus da vida através de Santa Polina, aquela que muitos fez e soube acolher o sofrimento, a dor, o doente e as suas necessidades. Que possamos, a seu exemplo, também realizar e sermos criativos, oferecendo e organizando atividades que possam aliviar a dor e o sofrimento dos nossos irmãos. É preciso abrir o nosso coração. É preciso, de modo especial, neste momento, reconhecer a fragilidade que somos e também a necessidade que temos uns dos outros. Mas, não somente o espaço, o nosso coração deve ser aberto. Nossas instituições, principalmente, temos espaços físicos, devemos abri-los, se for necessário, para o atendimento das urgências, das emergências que a localidade vai apresentar daqui a pouco. Quando teremos verdade o pico, como dizem as autoridades, dessa grande contaminação, dessa crise que estamos vivendo. Não tenhamos medo. O Senhor nos acompanha. E como disse Santa Paulina, passo a passo, sempre em frente. O Senhor não deixará de nos ajudar. Confiantes, sigamos, colocando nosso coração à disposição da humanidade. Também nossos espaços físicos, a serviço da vida, na luta, pela dignidade, pelo bem-estar, naquilo que nos é possível. Nos unamos cada vez mais, porque esse é o grande clamor, é o grande grito. É preciso ter compaixão, é preciso cuidar-se, é preciso dar as mãos, no sentido de fazer comunhão com todos aqueles que sofrem nesse momento. Legenda Adriana Zanotto